A gente vai dar início a uma live com o professor Alfredo, que é professor da Uneb, entre outras experiências. O professor Alfredo dividiu a fala em três partes. Vai trabalhar as tendências das epistemologias da ciência cartesiana, pós-estruturalista e a socio-construtivista. Em alguns momentos, a partir de uma conversa, o professor Alfredo vai fazer algumas pausas para perguntas. E o chat também será utilizado para fazer algumas perguntas. E também eu vou estar mediando com a professora Gelselma algumas dessas falas, dessas perguntas. Então, professor Alfredo, muito obrigado por aceitar o convite e fique à vontade. Ok. Eu que agradeço, Edson, ao convite, muito gentil, muito interessante, importante. Gostaria de saudar você e a professora Gelselma. Vocês são... isso é um curso, é? Vocês são parceiros em um curso? Sim, somos. Nós fazemos parte do corpo docente do curso de tecnologia em jogos digitais, no campus Lauro de Freitas. Que bom. Por quê, Gelselma? Que bom ver você. E aí, a partir de algumas das nossas ações, foi estar produzindo aí alguns momentos, alguns encontros, ligados à teoria da informação, teoria da comunicação, as tecnologias digitais, políticas, direitos. Tem aí um... muita coisa aí sendo discutida, muita coisa bacana. O Carlos Lauro de Freitas, ele tem realmente se destacado aí em muitas dessas ações. Oi, Edson, eu queria que você subisse o seu vídeo, só para a gente tirar a selfie da live. Ah, da massa, peraí. Depois a gente fecha, para não onerar aí a... Para não sobrecarregar a rede, né? Isso, exatamente. É só para a gente realmente fazer o registro. Professor Alfredo, o senhor quer subir a apresentação? Eu... Estou tentando compartilhá-la, exatamente. Você acha melhor aqui? Está vendo? Ela está aqui. Vocês estão vendo? É porque... Estou. Estamos vendo, sim. Você prefere alguma outra forma? Está ótimo, está ótimo. É porque quando você sobe a apresentação em si, ela fica... Talvez fique mais leve. Eu não sei fazer isso. Eu posso tentar passar para vocês por e-mail. Salva como? Não. Pode fazer assim. Não fica ruim, não. Eu acho que está... Agora só coloca no modo apresentação. De repente. Claro. Estou tentando botar na apresentação também, não. A verdade é que... Deixa eu ver se eu consigo... Romero, por favor. Você pode fechar o seu vídeo? A gente... Gente, a gente não vai manter os vídeos abertos, não. É só mesmo para poder... Fazer o registro. Fazer aqui o registro. Acho que ficou, né? Consegui. Perfeito, perfeito. Consegui. Pronto, então. Olha a selfie. Tá. Pronto, gente. Eu vou fechar aqui o vídeo. Porque eu não quero criar dificuldade para a gente conversar. Na hora que vocês forem fazer pergunta e tal, eu também desligo o meu e a gente melhora o link. Tá. Eu também quero saudar todos os presentes que estão aqui. E vamos... Bom, vamos para a apresentação, né? Bom, essa é a abordagem que a gente faz no doutorado em difusão do conhecimento. Nós construímos um raciocínio, uma interpretação das epistemologias baseado nesse par, pensamento-linguagem. Esse... A relação entre o pensamento e a linguagem daria para a gente um mapeamento razoavelmente importante, preciso, das epistemologias da ciência. Uma coisa que eu não estou acertando a fazer aqui, gente, é passar a apresentação. Vocês têm... Vocês me dão esse know-how? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Faça... Não, use o teclado. A seta de direção para frente. Mudou alguma coisa para vocês aí ou estão vendo igual? Estamos vendo igual. Ah, então eu já entendi como é aqui o processo. Então, a gente fez essa articulação, pensamento e linguagem, muito em função da influência de Habermas. Tem um livro de Habermas e ele trabalha com todo o conhecimento humano relativo à história. Quer dizer, todas as epistemologias, como é que elas enxergam a história, e isso diferenciaria uma epistemologia da outra. E acaba sendo um estudo muito bom. Ele me influenciou. Porque ele provou para mim que era possível a gente mapear as epistemologias de acordo com alguma categoria, onde você observasse como cada epistemologia enxerga esta categoria. Então, na ideia dele, várias filosofias, né? Sei lá, o marxismo, o realismo, o positivismo, como enxergam a história. E aí ele fazia esse estudo. Eu achei interessante, mas não com a história, apesar de eu ser historiador. Porque com a história não aparece muito claramente a diferença entre os grandes grupos de epistemologia humana. Como a relação pensamento-linguagem parece ser, e hoje eu acredito que seja, o ponto de diferença entre as epistemologias, eu achei que podia usar o mesmo raciocínio de Habermas, só que em vez de focar na história, focar na relação pensamento-linguagem. Por outro lado, epistemologia é uma coisa de linguagem. Porque a epistemologia trata do conhecimento, trata da construção do conhecimento, e nós construímos conhecimento em linguagem. Portanto, se eu consigo entender qual a perspectiva de linguagem das epistemologias, eu consigo entendê-las em seu conjunto e em sua diversidade. Caberia aqui algumas definições. Bom, eu acredito que todo mundo, todo público universitário, ao menos, deveria saber o que é uma epistemologia. Mas eu vou fazer de conta que aqui tem um monte de gente que não sabe o que é, né? E a diferença básica, para a gente entender o que é epistemologia, é entender o que é ontologia. Os gregos, essa é uma questão antiga da Grécia, eles discutiam há uns três mil anos atrás o que é o conhecimento. E a primeira ideia, grega, era que o conhecimento, ele era a totalidade, o todo, o conjunto total daquilo que o universo era. Ou seja, quem tinha este conhecimento, e na verdade a palavra aí fica a mão empregada, esse saber total, né? Inclusive, a palavra que eles usavam é essa, a onisciência que as religiões usam, ela era só de um ser, Deus, ou deuses, ou divindade, quer dizer, o único ser que realmente sabe tudo, é quem criou tudo. Como a ideia é que o ser humano emerge a semelhança de Deus, ou coisa parecida, naquele tempo, eles achavam que era possível que o ser humano acessasse o conhecimento divino. Todo o conhecimento do universo. Esse conhecimento total do universo, a totalidade do conhecimento do universo, digamos assim, o conhecimento completo das coisas, isso seria a ontologia. O epilógico grego que dá um exemplo bom sobre isso. Se eu conheço tudo, absolutamente tudo do que é este objeto, é porque eu conheço tudo do que não é este objeto. Ou seja, eu conheço o universo inteiro. Eu só posso conhecer tudo sobre este objeto se eu conhecer tudo que não é este objeto. Isso é um conhecimento ontológico. É interessante perceber que só se consegue entender o que é ontologia por exemplos. Porque ontologia é, literalmente falando, um conhecimento maior, o conhecimento ontológico, total, completo, ele é maior do que aquilo que pobres mortais deveriam conhecer, seres humanos. tem um pensador grego importante nesse caminho, que é Platão. Ele chegou à conclusão, a famosa história da caverna dele, que tinha uma caverna lá, onde Deus estava, com todo o conhecimento dele lá no fundo. e que o processo de construção, o processo de conhecer que pertencia aos seres humanos, era o processo de entrar na caverna. Só que a gente não conseguia ir até o fundo. A gente ia até onde dava e pegava esse conhecimento por partes. até que um discípulo de Aristóteles, um aluno dele, um discípulo de Platão, Aristóteles, chegou e disse assim, olha, esse negócio de, mais ou menos assim, eu vou usar uma linguagem coloquial, essa história de querer um conhecimento completo, total, isso, na verdade, não é útil. a gente não vai conseguir, a gente não tem esse acesso e a gente precisa resolver os problemas da vida. Eu quero saber como é que eu faço para construir uma casa, para entender a sociedade, para criar uma política. Então, o que eu quero é uma dimensão de entendimento do conhecimento que caiba no ser humano. Um conhecimento incompleto mesmo. Uma incompletude de conhecimento. A epistemologia é, então, esse conhecimento particionado, humano, aquilo que o ser humano tem acesso a conhecer. Aquele que o ser humano consegue conhecer. E, é claro, com todas as limitações, porque o ser humano, ao contrário da dimensão divina, ele só vai conhecer esse objeto em uma determinada parte dele. Ou, tem algum microfone ligado. Ou, ou é pelo material ou conteúdo, que tipo de rótulo, mas eu jamais conheço este objeto em tudo o que ele é e tudo o que ele não é. Epistemologia. Epistemologia, portanto, é esse conhecimento que vem para a ciência. Aliás, eu estou falando da epistemologia das ciências. Porque existem epistemologias também fora das ciências. As religiões têm suas epistemologias, baseadas em seus dogmas, em suas afirmativas. mas o nosso foco aqui são as epistemologias da ciência. Aquelas que Aristóteles disse assim, eu não preciso dos deuses. Quer dizer, o ser humano, sozinho, com suas próprias características, é capaz de construir que tipo de conhecimento. Né? Bom, então, eu falei das três coisas que eu queria. Ontologia, epistemologia e ciência. Né? Ontologia é um conhecimento completo, totalizante. Né? é um conhecimento que abarca os outros e abarca tudo. Epistemologia é o conhecimento das partes que não se preocupa com esse todo. E a epistemologia científica, a ciência, é aquela que não tem nenhum outro agente a não ser o ser humano. E é isso que a gente vai falar. Bom, eu já falei que essas duas linguagens, essas duas categorias, elas nos ajudam a compreender as epistemologias científicas e eu diria que existem três possibilidades de arranjo dessas duas categorias. Ou a gente considera que pensamento é uma coisa e linguagem é outra, uma epistemologia, ou a gente considera que pensamento é uma coisa e linguagem é a mesma coisa, outra epistemologia, ou a gente considera que elas nem são iguais, nem são totalmente diferentes, mas são interdependentes, outra epistemologia. bom, acho que isso aqui não é necessário, aqui estão as três, na verdade eu vou falar sobre essas três coisas daqui. O que aqui está sendo chamado de neuroconstitutivista, eu na verdade acho que Edson falou melhor, ele chamou de cartesiano, e talvez hoje em dia eu penso que seja a melhor forma mesmo, e eu acho que vou mudar essa lâmina para se chamar cartesiano. essa é a pós-estruturalista e nós temos a sócio-constitutivista. Eu vou falar das três. O que é que a ciência cartesiana nos diz? E olha que eu estou lançando um desafio para vocês todos que estão me ouvindo. Eu estou dizendo e já tenho dez anos, talvez mais, trabalhando com isso, que não existe nenhuma epistemologia humana, nenhuma, inclusive de outras matrizes raciais, culturais, nenhuma que não esteja incluída nestas três grandes galáxias. Todas as epistemologias humanas, eu estou lançando um desafio para vocês e me expondo a uma possível resposta que desmonte o que eu falo, mas eu estou bastante confiante que todas as epistemologias científicas, seja de qual origem for, em termos culturais, estão contidas nestas três grandes galáxias a que pertencemos, a que o conhecimento pertence. Vamos à primeira, neuroconstrutivista. Pensamento na neuroconstrutivista é diferente de linguagem. Pensamento é uma coisa, linguagem é outra coisa. nessas epistemologias, a verdade é negociada entre as pessoas que estão construindo esse conhecimento e reconhecida por consenso. Alguém tem razão, alguém vai desenvolver uma teoria, uma visão teórica, uma concepção que vai apresentar aos outros uma razão. O conhecimento é construído a partir de um processo de equilibração e desequilibração contínuo, produzido pela aplicação da rede de significados da mente humana. E a linguagem é uma coisa, um objeto na qual aquilo que você pensa se traduz, se coloca explícito e explícito e registrado. Eu diria que isso é uma que a linguagem passa a ser um objeto do pensamento. aquela frase de Descartes, né? Penso, logo existo. Se bem que a frase completa é duvido, penso, logo existo. Mas dá no mesmo, há uma prioridade do pensamento sobre a prática. A linguagem aí representa a prática do ter pensado. podemos atribuir a esse tipo de epistemologia uma lógica causa-efeito. Existe uma causa, existe um efeito. Eu consigo explicar as coisas. E eu consigo mostrar ao outro que eu tenho razão. eu consigo mostrar aos outros, aos outros grupos que eu tenho uma teoria, um conhecimento provado, lógico, estruturado, que eu pensei, depois registrei, que tem razão. Esse é o desenho mais clássico da ciência. uma palavra importante aqui embaixo. Eu posso demonstrar a verdade e ela existe. Verdade existe. O positivismo faz parte dessa galáxia, mas ele não é o único. Eu estou colocando aqui nesse grupo muitas abordagens. Aliás, aqui embaixo eu coloquei Piaget, destacado. Por quê? Porque Piaget foi o cara que colocou, registrou essa coisa da equilibração e da desequilibração. Coloquei Damasio, também destacado, aquele cara que fala muito da programação neurolinguística e tal, porque no fundo ele trabalha com isso também, com esse tipo, e coloquei os dois separados porque são epistemólogos. Mas aqui do lado, Hegel, Kent, Weber, McLuhan, o próprio Habermas, que eu citei há pouco, etc, 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 tem muitos pensadores que vão encaixar sua forma de interpretar o conhecimento, de construir o conhecimento assim. A diferença do positivismo, o positivismo é um caso extremo, ele acha que ele chega em uma verdade absoluta quando ele demonstra. Interessante que nem Descartes disse isso, Descartes falou, duvido, penso, logo existo. A unidade do conhecimento, nesse caso, é o significado. A gente procura fazer com que cada ser humano desenvolva o seu próprio significado das coisas, daquilo que ele aprende, daquilo que ele está estudando. o coletivo nesse tipo de epistemologia, o conjunto das pessoas, é tido como um conjunto de sujeitos que constrói significado em consenso. pessoas que vão concordar com tal explicação. Veja que eu não estou falando de identidade, eu estou falando de consenso. Identidade está em outra galáxia. A pessoa vai construir, elaborar em conjunto aquilo que vai representar a razão de um conjunto de pessoas que aceita aquilo. Então, não estou falando de identidade, de uma coisa que você já é. Eu estou falando de uma coisa que você constrói. Consenso. A diversidade, a diferença entre as pessoas nesse tipo de epistemologia é a diferença entre consensos. Cada pessoa ou cada grupo tem o seu consenso. Por exemplo, cada partido político. Na direita, na esquerda, no centro, cada um vai desenvolver o seu consenso. Então, existem uma multiplicidade de consensos. Múltiplos. Múltiplos perspectivos, múltiplos olhares. A interatividade, ó, se pensamento é uma coisa e linguagem é outra coisa, certo? interatividade se dá na linguagem. O pensamento pensa e ele é só meu, ele é só de quem pensa, mas eu sou capaz de transformá-lo em linguagem que não é o meu pensamento, que eu represento o meu pensamento, e aí eu passo para outra pessoa. E a interatividade passa a ser uma troca de pensamentos, uma troca de experiências registradas em linguagem. Nesse tipo de epistemologia, há uma clara separação sujeito-objeto. clara, sujeito que pensa o objeto, sujeito que estuda o objeto, o sujeito que fala, descreve, disserta sobre o objeto. E o pensamento não é igual ao que ele fala. Não é igual ao que ele descreve. Tomem cuidado, porque vocês podem estar dialogando aqui a partir de uma epistemologia. E devem estar. E aí vocês podem estar confundindo o que eu estou dizendo com o que outra epistemologia diz. Não adianta você fazer uma análise de discurso em cima da epistemologia 1, procurando entender, a partir das falas e do discurso apresentado, a estrutura de pensamento de quem falou nesta galáxia epistemológica. Isto é impossível, porque a linguagem não é o pensamento. O pensamento é maior que a linguagem. e tem a linguagem como um objeto. E aqui, finalmente, eu coloquei, além dos pensadores no 11, alguns exemplos dele, eu coloquei o 12, a transformação social. A transformação social se dá por progresso. e a gente tinha uma vanguarda, um grupo, que sabe mais do que os outros, e tem a... a vantagem de conhecer mais, de saber mais teoria, de... e esse grupo se adianta. Agora, sim, vem a história, né? Se adianta na história. Agora vem Habermas. Esse grupo chega primeiro e, segundo essa epistemologia, eles são capazes de dizer aos outros. Eles têm certeza que eles têm uma concepção melhor. Eles têm certeza que eles sabem sobre os outros e sobre si. Eles são a vanguarda. E aí, eles são capazes de dizer aos outros o que os outros devem fazer. Né? É muito comum, inclusive, em política. Bom, aí eu faço uma pergunta para vocês, os organizadores, Edson e... Bom, os organizadores, vocês acham que eu devo agora dar uma pausa para primeiras perguntas ou continuo? Bom, professor, é... A Lúcia Simões, ela faz um comentário, né, aqui no chat. O senhor, enfim, disse que vai fazer algumas pausas, né? Então, também fica à vontade. Tá aqui uma pausa, então. Pronto. Gisselma. 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 Bom, Lúcia, ela comenta, né? Como é que é isso? Gisselma, também tem algumas... Tem umas perguntas para fazer, né? Pronto. Bom, mas eu queria colocar aqui uma fala, né, de Lúcia, do Cisimões, que está aqui no chat. E quando o que pensamos, o que apresentamos, justificamos, não fazem parte do universo dos outros, hoje? Né? Ó, eu estou falando o que esta galáxia pensa. Certo? Eu estou separando as epistemologias. Tem mais dois grupos de epistemologias que, provavelmente, o que não está contemplado aqui vai estar lá. Tá? Mas a pergunta foi o que mesmo? O que pensamos? o que e como é? E quando o que pensamos, o que apresentamos, justificamos, não fazem parte do universo dos outros? Nesta galáxia, enquanto você não transformar em linguagem, não sair de você, não. É a sua subjetividade que está dentro de você e acabou. É o seu pensamento. Você precisa construir uma possibilidade de externalizar o seu pensamento uma linguagem para poder fazer parte dos outros. Mesmo assim, como é que faz parte dos outros? São várias ideias que vão ser postas no mundo. tem gente que, tem gente que, sei lá, é católico, é protestante, é budista, e uma delas vai convencer você assim. Então, há uma externalização daquilo que você pensa. Enquanto você está pensando sem colocar para fora, nesse tipo de colocação, né, de abordagem cartesiana, não existe para o coletivo, porque simplesmente não chegou ao coletivo. Bom, bom, aí, continua, né, professor, sobre a resistência do coletivo nessa interatividade. E sobre, né, e sobre a resistência do coletivo nessa interatividade. Como interagir? Como agir? Meu Deus. É, veja, eu estou falando deste tipo de epistemologia. Nesse tipo de epistemologia, o coletivo são conjuntos de adesões, conjuntos de adeptos. E de adeptos não é de identidades, não é de pertencimentos, não. Pertencimento é outra história. Aqui, nessa epistemologia, eu não falei a palavra pertencimento em um momento. Porque, segundo a ciência clássica, você não pertence a nada, a priori. Você pode vir a pertencer por construção ou porque colocaram você lá, né, conceitualizaram você lá. então, você é um cara de direita e você vira um cara de direita porque disseram que você é de direita e direita é isso, isso, isso e aquilo. As taxonomias, não só de Blum, né, você criar taxonomia e classifica os objetos como teorias são bem próprias desse tipo de epistemologia. Né? Então, os coletivos, eles são, eles existem e eles são agregados, eles se agregam conforme conceito, conceitualização que eles, digamos assim, vão aderir. e eles não vão aderir simplesmente por identidade, eles vão aderir porque eles vão entrar em acordo com, eles vão acordar com. Alguém vai apresentar aquela teoria e você vai dizer concordo, você não concordava antes, então você constrói a concordância. tipo de ciência cartesiana, engraçado que às vezes a gente mistura as epistemologias e não sabe que está misturando. Né? Tem gente que diz concordo porque se identifica. Não é a epistemologia cartesiana. Tá? Ela não é um concordo identitário, eu sou desse grupo. Ela é um concordo assim, eu ouço todos e eu concordo com aquele. Meu consenso é com aquele. Eu entrei em consenso. É dentro de uma, um domínio de explicação, É um conjunto de, de regras de entendimento sobre o que, o que é necessário e suficiente para provar que determinada coisa é verdade, não? Isso. Então, você navega de acordo com o o conjunto da prova. Daí, eu tinha colocado aqui como uma coisa importante para eles a palavra demonstração. Em algum lugar por aqui. A demonstração. Demonstrar, não tem quatro. É. Demonstrar. Certo? Morilo Simões, ele faz uma pergunta no questionamento. Alfredo, por isso, uma aventura de Sousa Santos critica os intelectuais de vanguarda? Ou seja, a crítica está no distanciamento do conhecimento popular? Olha, eu acho que os cientistas desta galáxia são sujeitos a essa crítica. Sim. Porque eles confiam demais nas teorias que eles defendem. Certo? Confiam demais. Quer dizer, você tem um aparato teórico qualquer, vou dar o exemplo que a gente trabalhou hoje de manhã na aula, né? Uma teoria sobre nutrição. Eu não vou nem questionar se a teoria é boa ou ruim. Certo? Ela deve ser boa. Mas aí o nosso colega que estava trabalhando com a pesquisa dele, né? Ele queria levar uma teoria de nutrição, ele quer levar uma teoria da nutrição para os povos indígenas. independente da teoria ser boa ou não, ela não é dos povos indígenas. Se você trabalhar da forma que a galáxia que as epistemologias deste tipo trabalham, você vai pensar mais ou menos assim, a minha teoria é universal, ela é válida generalisticamente para o ser humano, índio é ser humano. Então, eu vou lá aplicar a minha teoria de nutrição lá, com toda boa intenção para fazer os índios comerem bem. E olha que eu não estou duvidando da boa intenção, não estou duvidando que o que ele quer dê certo, mas veja, ele não perguntou aos índios. Pode ser que os índios não queiram. Ou talvez até quisessem, mas quisessem de uma forma diferente da que ele vai levar. não é? Então, esse tipo de desenho científico carrega, ao menos em parte, a possibilidade de você estar intervindo no mundo do outro de uma forma que o outro não queira ou até não seja considerado. é uma possibilidade, porque é a ciência mais antiga, mais clássica, né? É aquela ciência que acha que por ser ciência tem razão. Na verdade, as colonizações do mundo todo foram feitas em cima desse tipo de ciência. vão fazer assim? Me passe mais umas duas perguntas para completar cinco e eu passo adiante, senão a gente vai ficar aqui na neuro. Tranquilo, tranquilo, vou fazer mais uma, enfim, acho que... Mais uma de Jacelma, pronto. Tranquilo. Vou fazer uma de Murilo, né? Por isso ele fala que o mais importante é, portanto, o intelectualismo de retaguarda? Eu entendi... Eu entendi que seria Boaventura, no caso. Seria esse, Maurício. Olha, o caso de Boaventura, Boaventura está em uma das epistemologias dos grupos que eu criei e não é nesse. Tá? Então, ele está fazendo uma crítica mais ou menos como o pós-estruturalismo faz para o cartesianismo. Né? E aí, sim, essas coisas que ele fala, os termos que ele usa, se referem a isso. Agora, não esquecer que a ciência clássica, cartesiana, tem uma crítica poderosa ao pós-estruturalismo, que é a segunda. é que ao falar de Boaventura Santos, você está, só que agora você está atacando eles e eles estão sem direito de se defender, né? E eles têm uma defesa. E a defesa é a seguinte, é que a segunda, o segundo grupo, a segunda galáxia, que eu vou falar daqui a pouco, eles são muito bons no sentido de respeitar essas diferenças, porque, como eles respeitam as diferenças numa posição meio de não contato, né? De impedir, eles procuram, digamos assim, ser isentos, né? Eles acabam pecando no sentido da praxis. Não existe prática. O conhecimento da segunda galáxia, de Boaventura Santos e outros, não conseguem se transformar em uma solução prática para a vida das pessoas. Essa é a crítica que esse pessoal daqui vai fazer para eles. Vou dar um exemplo até muito claro. Independente até de eu não concordar disso, e não concordo, mas isso foi usado recentemente na política brasileira, quando uma série de sujeitos munidos de engenharias e de ciências práticas, começou a dizer que a ciência humana fica perdendo dinheiro e estudando, 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 sem gerar nenhuma solução efetiva, prática, aplicável. Então, a luta aí é uma luta acirrada e forte entre duas epistemologias. Agora, essa pergunta de Murilo é boa por outra coisa. Eu acho, pessoalmente, que essa discussão que a gente está é uma das discussões mais importantes da contemporaneidade, porque, em parte, tudo que a gente está vivendo pode se explicar ou pelo menos se entender a partir dessa disputa de epistemologias. A última. Josselma. Ah, sim. Professor, você tocou em um dos seus comentários, você falou sobre a questão da... Primeiro, até mesmo pelas perguntas que foram apresentadas, uma confusão que existe, isso não é incomum, como o senhor mesmo ressaltou, entre as diversas epistemologias, entre as galáxias, e que a gente precisa analisar conforme o ponto de vista desses teóricos. E, no meio acadêmico, a gente presencia muitos comentários críticos negativos acerca da visão cartesiana, colocando-a como sendo a ver essas questões sociais, como se fosse uma ciência, vamos dizer assim, cruel, que só pensa aí nos aspectos não humanos da coisa. e a que você atribui esse ponto de vista, esse conjunto aí de acadêmicos que pensa desse modo? Do porquê dessa ideia, dessa restrição à visão cartesiana da ciência? Eu poderia dizer, não vale pergunta difícil, mas eu tenho que responder. Olha, não é verdade? Todas as epistemologias, elas implicam com as... Todas as galáxias implicam com as outras duas. E, no fundo, no fundo, nenhuma delas dá o checkmate final aos outros. Tá? Agora, é inegável, é inegável, que o positivismo, e o positivismo é um... uma epistemologia que faz parte do cartesianismo, que está dentro dessa galáxia, é a base do fascismo, do nazismo. E eles são a base também da ideia de colonização. Porque você tem uma ciência, e veja que a ciência nasce desta forma, ela nasce na Europa, então, o próprio eurocentrismo andou advogando a favor deste tipo de abordagem. Afinal de contas, as teorias, a maioria das teorias, sei lá, 90%, nem sei se é numerável, elas têm origem europeia. Então, essa resistência à ciência clássica, ela é compreensível, eu acho, ela é política, e ela tem alguns elementos de razão muito forte na resistência que você tem às dominações que vieram montadas nesse cavalo, nesse motor chamado ciência ocidental. Mas, se você sair dessas disputas que são válidas, você vai descobrir que muitos aspectos, ela continua funcionando como sempre funcionou, inclusive em abordagens menos rígidas do que o positivismo, o positivismo é muito rígido e mais maleáveis, mais flexíveis a outro tipo de conhecimento, etc., que esteja em diálogo com ela. É uma coisa também que se pode argumentar por aí, é que ela agora pertence a todo mundo. Então, existem pessoas que seguem esse tipo de abordagem em todos os continentes e em todas as culturas e com seus próprios argumentos. Uma coisa interessante para dizer para mim, por exemplo, as teorias que se dizem marxistas e que trabalham com a ideia de vanguarda e a União Soviética é uma delas, estão muito mais próximas, estão dentro desta epistemologia e não da três, que seria inclusive a própria epistemologia da dialética. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso nas análises para ver aonde está. o nome dele, tem um filósofo francês, que eu esqueci o nome agora, certo? Um marxista século XX, dos anos 60, que ele defendia posições de esquerda e marxistas totalmente a partir de conceitos, de teorias e de vanguarda. ou seja, ele fazia um positivismo comunista. O que que eu quero dizer com isso? A gente não pode se linear nessas análises, certo? Ah, lembrei o nome, alto sério. Essa palavra, inclusive, esse nome vai para Murilo, para ele refletir. Ok, posso seguir adiante? É, justamente isso, professor. se eu quiser fazer essa, como se eu está separando em blocos, se eu quiser fazer só o apanhado, enfim, para mim já está tranquilo, ou se não, já pode pular para o próximo bloco. Assim, está para mim, particularmente, está muito instigante, e olha que normalmente as nossas lives a gente tem feito com uma hora de relógio. Com certeza, eu acredito que ela vai passar esse tempo, mas para mim, eu confesso que para mim a discussão está realmente muito instigante, muito boa. Deixa eu andar, então. Eu vou andar um pouco mais, para ver se a gente não passa tanto, e o que acontece é que a gente vai acabar voltando, porque todas se entrelaçam. Eu vou falar das outras duas logo. Então, pós-estruturalismo. Para o pós-estruturalismo, pensamento é igual à linguagem, ou seja, aquilo que eu penso é igual àquilo que eu falo ou escrevo. O que eu comunico já é o que eu penso. Isso vai variar da ideia da primeira galáxia. Nesse tipo de coisa, se o que eu penso é igual ao que eu falo, ao que eu tenho como linguagem, a verdade se torna impossível a não ser individualmente. Não é mais possível falar em verdade geral. O professor Eduardo Oliveira, que foi meu colega em vários desses cursos, ele acrescentou que a palavra desejo entra no lugar da verdade, já que a verdade acaba não sendo uma categoria a ser seguida, porque se ela é individual, eu não consigo fazer aquele consenso que a galáxia 1 fazia, então qual é a categoria que reúne as pessoas segundo essa epistemologia? Seria o desejo, a subjetividade, mas acima de tudo o desejo, algo meio lacaniano que eu acho que ele colocou aqui. E eu aceitei. O conhecimento é formado, é formado, ele não é construído, ele é formado. pela estrutura da fala do discurso, a partir da estruturação simbólica advinda da reunião de signos elementares de linguagem, a linguagem é tida como um código. E os seres humanos se reúnem na linguagem, que é igual ao pensamento, é quando eles se revelam, quando eles se mostram que têm o mesmo tipo de estrutura de linguagem e como eles têm o mesmo tipo de estrutura, eles não entram em consenso, não há uma adesão, o que há é um pertencimento, você se identifica com um conjunto de pessoas e grupos de pessoas que têm a mesma estrutura que você e aí você se identifica. Eles, na verdade, discordam da lógica generalizante. Olha aí Boaventura Santos criticando a ciência clássica. E acham que tudo que é generalizante é metanarrativa, ou seja, tudo que existe é narrativa, parece com o mundo de hoje, é porque na verdade isso está meio na moda. Tudo que existe é narrativa, qualquer pessoa adere ou não a uma narrativa ou outra, mas adere por identidade e por pertencimento. Ah, eu pertenço a esse lugar de fala. Você já deve ter ouvido falar isso. E isso significa que a estrutura da sua fala e do seu discurso casa e já está pronta e já é o que deve ser com aquele outro que se identifica com você e que os dois pertencem à mesma tribo. Um dos pensadores desse grupo inclusive usa a palavra tribo. Eu não vou entrar nesse detalhe do estruturalismo e do pós-estruturalismo aqui, isso fica para uma aula de pós-graduação. A unidade do conhecimento também é o significado. nesse ponto é igual ao neuro. Igual ao cartesiano. A unidade do conhecimento seis é o significado. A unidade do conhecimento pós-estruturalista seis também é o significado. O significado, eu espero que vocês saibam o que seja, significado é aquela relação particular que cada um de nós constrói com cada termo de linguagem. Isso vale uma reflexão. Coletivo é tido como reunião de indivíduos que possuem identidade de significados. Que eu disse antes, o cara se acha dentro de um coletivo, ele pertence a um quilombo, a uma tribo de índios, ou a torcida do Bahia. Desculpe o pessoal do Vitória, mas eu fui para o meu lado. É. Diversidade é múltiplo também. Porque existem grupos e tribos para todos os pertencimentos de identidade. Por exemplo, os bolsonaristas, os petistas. Eu estou falando isso de propósito, para você ver como esse negócio anda no mundo em nossa volta. Interatividade, veja, a interatividade neuro era a troca de experiências. Aqui não há troca de experiências. Porque o significado da experiência só é válido para cada um. Ao contrário com a primeira galáxia, onde você generaliza conceitos e encontra consensos de verdade para os grupos, aqui, cada verdade é individual. O que existe é a interatividade de fala, de código. São os códigos que são trocados. Inclusive, na análise científica que é feita nesse tipo de metodologia, é isso que se considera. não existe sujeito e não existe objeto. Né? Porque, afinal de contas, a ação é algo que não está dentro do seu saber, do seu conhecimento. Ela está fora. O contato está fora. O que importa para isso aqui é a verdade que você tem só sua dentro de você, porque todo mundo é diferente. E não consegue ser igual nem querendo. Aí eu coloquei aqui alguns pensadores do grupo. Eu coloquei Bruna e Prigozinhos separados porque eles são epistemólogos. Ou seja, se você estiver lendo Piaget e Damasio Bruna e Prigozinhos você vai estar acessando diretamente essa forma de interpretar o conhecimento. Agora, vou ter Foucault na frente aqui porque nessa epistemologia Foucault é simplesmente o cara. E ele também tem um livro sobre método. Na verdade, eu quase coloquei ele do lado de cá. e aqui eu coloquei outros exemplos. Derrida, Deleuze, Nietzsche, Sussi, Levi Strauss está aqui meio em discussão. Exatamente porque estruturalismo e pós-estruturalismo que eu não falei tão de discussão. A transformação não pode ser social, ela é individual. e ela só pode ser afirmativa, ação afirmativa. Aquela ideia de que se eu quiser mudar o mundo, eu tenho que mudar o código. Então, eu tenho que deixar de usar termos que se eu usar já vão levar o pensamento, por exemplo, preconceituoso dentro deles. Por que eu tenho que dizer que, sei lá, lugar de mulher é na cozinha? certo? Então, eu tenho que combater, se eu quiser combater, se eu quiser transformar, eu tenho que mudar essa afirmativa, mudar o código. Vou pular para a terceira e já solto vocês para discutir. Certo? A terceira, sócio-construtivismo. Segundo, essa perspectiva, nem é igual, o pensamento não é igual à linguagem e nem é diferente como que é a primeira. A linguagem não é um objeto mas a linguagem também não é igual ao pensamento. A verdade é construída na prática compartilhada por quem pratica. De fato, a palavra verdade passa a ser menos importante. Está aqui embaixo, né? A verdade é dinâmica e contextualizada, ela é móvel. Ela não existe como uma verdade fixa, que é o que acredita a primeira galáxia, mesmo, primeira galáxia, mesmo que o conhecimento de Deus lá na primeira galáxia, ele acha que existe, que em algum lugar existe o conhecimento perfeito e que todos vão aceitar. A segunda galáxia acha que não existe esse conhecimento perfeito em canto nenhum, o conhecimento é individual de cada pessoa e a terceira galáxia acha que de fato a verdade é pouco importante. É menos importante se ela existe individualmente ou existe no coletivo. O que é importante é o encontro dos sujeitos envolvidos em uma praxis. Aquilo que você faz junto, constrói junto e que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento imediato. Tem gente que chama de zona de desenvolvimento proximal esse conceito. Eu, sem delongar muito, adianto que é um conceito errado. ZDP é uma tradução errada do inglês para o português. Vygotsky escreveu em russo. Quem traduziu certo traduziu do russo para o português. E é zona de desenvolvimento imediato. O conhecimento é construído por mediação. Vários sujeitos, várias pessoas, juntas, porque tem uma prática comum, uma praxis comum. Ao realizar uma praxis comum, constrói um conhecimento comum no ato de construir uma prática compartilhada em sujeitos engajados, essa palavra é fundamental para que em vivências comuns. A linguagem é um mediador de praxis. Por isso ela é quer dizer, eu tenho meu conhecimento, o José tem o conhecimento dela, o Edson tem o conhecimento dele, mas, enquanto nós três estivamos realizando esse evento, os três têm um pedaço zona de desenvolvimento imediato. A gente se conecta mediado pela linguagem, faz parte da linguagem a tecnologia que está aqui agora, e essa mediação nos reúne, mesmo que eu continue diferente deles dois e eles dois diferentes cada um dos outros dois, somos diferentes, mas há uma prática comum e uma construção comum, essa construção comum é o conhecimento, o pensamento toca a linguagem e ao tocar a linguagem eu toco os outros, isso é dialética, essa é a terceira, a lógica existe, mas não uma lógica fixa como a da primeira e nem uma lógica que não pode se realizar porque é individual como a da segunda, a lógica é dinâmica e contextualizada, ou seja, se eu estou no mesmo contexto de outras pessoas e estamos vivendo em comum alguma coisa, eu posso construir uma lógica, lógica essa que vai ser válida naquele momento, naquela construção, quando ela se dissolver, quando aquela mediação se dissolver, pode até ficar registrada, a gente pode levar para outra coisa, mas ela vai ter que ser reavaliada de novo, porque o novo momento requer uma nova lógica, a unidade do conhecimento deixa de ser o significado passa a ser o sentido, ou seja, a relação entre o que eu entendo e o que os outros entendem, a parte da linguagem que media o contato seu com o outro, que sentido eu dou as coisas, porque sentido eu posso compartilhar, significado é uma coisa só individual mesmo, o significado que eu dou a palavra, sei lá, linguagem, só eu dou, mas o sentido da palavra linguagem, eu posso dar com, se eu tiver um conjunto de pessoas trabalhando comigo linguagem, eu posso construir um sentido que a gente compartilhe e que toque o processo prático enquanto ele durar. O coletivo, então, passa a ser o compartilhamento das praxes, ou seja, o engajamento que eu coloquei aqui em cima, e ao compartilhar praxes e contextos, eu crio um novo sujeito, um sujeito maior, um sujeito coletivo, o qual eu estou presente. Então, veja, na primeira galáxia, se eu quiser ensinar nutrição aos índios, eu tenho uma teoria e eu vou apresentar aos índios e fazer com que eles sigam aquilo que vai ajudá-los a ser mais nutritivo. se eu estiver na segunda galáxia, eu vou ficar quieto observando como os índios trabalham nutrição, como eles significam isso, como eles representam isso, e vou, na melhor das hipóteses, diagnosticar a situação para apresentar aos próprios índios, para eles verem o que fazem. Na terceira galáxia, eu vou me reunir com os índios para tentar desenvolver um conceito do grupo que está em trabalho do que seja nutrição, para que a nutrição engajada nesse coletivo possa fazer um sentido prático enquanto ele existir. Interatividade passa a ser interação, ação com, ação por engajamento. Não existe objeto e sujeito o que existe é a subjetivação, nada é subjetivo, nada é objetivo. As coisas podem ser subjetivadas, estarem ocorrendo dentro de mim, ou objetivadas, eu, em um contexto, participando de um elemento fora de mim com os outros. Sujeito e objeto são uma coisa só relacionada. Isso é uma diferença importante, primeira galáxia, sujeito é uma coisa, objeto é outra. Segunda galáxia, não existe sujeito ou objeto, nenhum. Terceira galáxia, eles são interdependentes e eles acontecem como um conjunto de coisas. Pensadores, do lado de cá, eu botei os epistemólogos, aí eu botei quatro, acho que eu exagerei, é porque Vygotsky, Bakhtin, Paulo Freire, eu quis citar um brasileiro, Gramsci podia ter até saído daqui, tá? E aqui eu coloquei uma série de pensadores, Marx, Milton Santos, Rosa de Luxemburgo, Lukács, etc, a Gambem, transforma-se como a sociedade, pela práxis, pela ação, pela tensão social, eu poderia botar um palavrão aqui no lugar, que é, pertence à tensão social, né? Pela luta de classes, tá aqui também. Então, não é uma transformação dada, é uma ação construída no processo. Aí eu termino minha apresentação e deixo para as participações. Sensacional, pessoal. Tranquilo, tô aqui. Obrigado. Bom, tem uma pergunta aí de... Edson, eu tô transpondo para organizar melhor as perguntas do comentário e as notas, é isso. Aí eu separei os blocos para ficar mais fácil entendermos o que já foi comentado. Bom, Lúcia pergunta, tem muitas angústias em relação às novas ideias, como incentivar os demais? Como mudar? Tem um complemento aqui, Eudes fez a respeito desse comentário de Lúcia. Lá vem Eudes. Ele tá aí puxando a brasa para a sua sardinha, né, por conta da... elogiando a classificação adotada por você, de fato, ela é bastante didática, ajuda a gente a fazer as costuras para entender pelo menos alguns aspectos que correlacionam esses pensadores, porque de fato é sempre muito difícil. E uma coisa que é importante que eu chamo a atenção sempre, essas organizações, essas categorias que a gente coloca, elas de fato têm uma intenção didática, não sei se esse é o caso, professor, que facilita essa explicação e a compreensão. Isso pode ser que outra pessoa veja de uma outra maneira, também não quer dizer que depende muito do ponto dos aspectos que foram considerados para isso. Para se construir a categorização. Bom, o que eles... o que Lúcia falou é sobre a angústia que ela sente em relação a novas ideias. E eu desfalo que complementou dizendo que a primeira coisa seria estudar enquanto elemento básico para se apropriar e ser a primeira a entender e até mesmo a adotar essa categorização. E aí ele complementa dizendo, fazendo uma alusão à estruturação de classificação que o senhor apresentou. em relação à classificação, que também pelo jeito é uma pergunta sua mesmo, eu acho assim, a classificação tem que ser usada enquanto servir. Ou seja, eu estou na três. Enquanto ela estiver servindo para entender as epistemologias, ela deve ser usada. Por isso que eu pergunto sempre se alguém achar alguma epistemologia que está fora, eu aí vou ter que refazer tudo. Então, é uma classificação dinâmica para entendimento e para trabalho, para a gente fazer o nosso encontro de entendimento. Então, não acho que seja uma, nem é uma coisa rígida para a gente seguir pronto, nem é algo que é relativo no sentido de criar outra. Todo mundo pode criar outra, quem quiser, mas esta daqui é no sentido de fazer entender o conjunto das epistemologias humanas. Outro dia, um outro colega nosso apresentou a epistemologia o umbuntu de origem banto-africana. E a gente dialogou, 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 dialogou e chegamos à conclusão que ela está aqui nessas três. Então, o desafio é, será que eu vou encontrar alguma que não está nas três? No dia que eu encontrar uma que não está nas três, a gente faz outra coisa. Joga fora e pensa em outra a partir dessa ou não. Então, essa classificação é uma classificação prática, como na verdade eu procuro fazer. Se ela é prática, serve enquanto prática. Em relação às novidades, sendo justo, e não torcendo a sardinha para o meu lado, todas as três trabalham novidades. A neuroconstitutivista, a cartesiana, trabalha com novidades na medida que a teoria avança. Então, eu tenho lá uma teoria de vacinação do vírus tal, está até funcionando, aí o miserável do vírus mudou, mutação, virótipo, certo? na hora que o vírus muda, já era a minha teoria, mas aí vem um outro cientista, um outro sujeito, chega e diz assim, olha, eu acho que mudou nisso daqui, eu tenho uma teoria que explica, ele vai lá e explica, mudou mesmo, e ele começa a dizer, está vendo? pá, então, é uma novidade seguida pelo avanço teórico, essa é a cara do cartesianismo e eu, apesar de não fazer parte do cartesianismo, não acho que nenhum de nós tem o direito, porque todas as três são criticáveis, já já eu vou dizer qual é a crítica da terceira, que é a minha, né? Todas as três são criticáveis, nenhuma das três é perfeita, e a gente aí tem que resguardar um espaço pra que a outra esteja certa, na verdade, eu vou passar o resto da minha vida e todos nós tentando sempre explicar porque que a nossa é aquela que a gente escolheu e não a outra, porque a outra vai ficar cobrando o tempo todo da gente, como se fosse um gêniozinho, um grilo aqui, né? As nossas próprias falhas, veja, a coisa mais epistemológica que tem é que a epistemologia é humana, e na hora que o ser humano resolve fazer a epistemologia dele, sem os deuses, ele já está dizendo assim, vou falhar, viu? Então, veja, a forma que eles têm de inovar é teórica, a inovação do pós-estruturalismo não está na própria ciência, na própria ciência eles trabalham os diagnósticos e os levantamentos que ele tem que levantar, eles contam com a relação entre a ciência humana, nesse caso, e as políticas públicas que são uma prática não científica e para eles mais legítimas para estarem em contato com os coletivos e com os seres humanos e atuarem na inovação ou nas inovações que são inovações normalmente relativas a essa questão da linguagem, do código, da ação afirmativa e tal e a terceira está sempre inovando porque os contextos nunca são os mesmos então eu sempre estou sensível a novas categorias novos elementos que podem surgir e invalidar o meu arranjo anterior por exemplo esta minha classificação de galáxia em três até agora ela está servindo na hora que o Murilo da vida ou um Eudes ou uma Joselma encontrar um elemento que não serve eu digo não serve deixa eu mudar e vou fazer outra coisa então eu tenho que estar aberto à inovação agora duas coisas que eu tenho que falar para vocês é possível misturar as epistemologias tá ninguém é obrigado a ser só uma agora muito cuidado ao misturar porque isso sim uma das três vai acabar prevalecendo sobre as outras duas isso é importante para você não criar um trabalho que brigue com você mesmo ou seja para você não ficar brigando com você você vai ter que ver qual das três é a que você mais está perto e avaliar como as outras duas interagam a gente já vi por exemplo uma pessoa que trabalha muito na dois né com linguagem com discurso mas em dado momento chamou Paulo Freire para trabalhar com aquela educação popular e Paulo Freire está na três teve que fazer um exercício cognitivo escrito e não precisa ser escrito um exercício cognitivo para fazer esse elemento colar com um elemento que normalmente não está colado é um ponto a outra coisa são as digamos assim os pontos fracos o ponto fraco da um é que facilmente a um se torna invasiva o ponto fraco da dois é que a dois não é prática ela não inclui soluções práticas e o ponto fraco da três é que ela sempre vai estar relativizada ela nunca vai ter certeza se ela conseguiu produzir uma solução perfeita como a um e ela nunca vai ter certeza se ela conseguiu se compartilhar totalmente com o conjunto o coletivo para deixar de ser invasiva todas as três vão ter críticas das outras duas e o cientista o sujeito a pessoa que adotar uma das três vai ter que ter muito cuidado na aplicação disso e na própria autocrítica porque quanto menos crítica você fizer de você mesmo mais vulnerável você vai estar naquilo que você está fazendo sabendo que a priori todas são vulneráveis tá bem bom vamos lá tivemos aqui algumas outras perguntas eu só não consegui porque começaram a surgir várias outras eu ia aglutinar mas enfim não teve como Murilo colocou o seguinte portanto nessa última galáxia o importante é o processo de busca da verdade e não a própria verdade uma lógica aristotélica portanto e vem essa última galáxia que é a sócio-construtivista indica que o mais importante é o processo de busca por verdade e não a própria verdade aí ele na verdade pede uma confirmação seria então uma lógica aristotélica? não a busca da verdade é aristotélica é a primeira galáxia a segunda galáxia a primeira galáxia acha que a verdade existe e busca a galáxia a verdade a segunda galáxia não acha que a verdade existe não acha a segunda e portanto se volta para a verdade individual a verdade genérica não acha e a terceira galáxia ela desvaloriza a verdade e na verdade o que ela busca é o fazer já que Murilo está aí eu conheço Murilo sei quem é historiador a história a filosofia da história que trabalha com a terceira é a história pública é aquela história que não pertence ao historiador que não é o historiador que diz e veja a história a ciência história do primeiro grupo é aquela ciência que estuda as evidências as fontes etc e o cara constrói o texto da história e diz ó a história é essa o segundo grupo certo é aquele grupo que não consegue perceber a história como genérica e que na verdade tenta fazer história a partir das vozes que estão mudas na primeira né porque de repente a gente tem um cara que conta a história do Brasil um grande historiador e ele não perguntou aos brasileiros aí a segunda a segunda epistemologia a segunda galáxia vai procurar as mulheres sei lá os homossexuais os diversas categorias pra que elas expressem normalmente em memória em história oral não seja certo aquilo que elas tem como sua própria versão da história do Brasil a terceira vai tentar construir uma história pública ou seja eu pego os elementos da história jogo pra o público discutir e tento construir um texto coletivo um texto cujo autor não esteja claramente presente quem é o historiador existe um historiador na história pública não a história pública é feita pela comunidade eu posso até ter um historiador conduzindo o processo mas ele não assina então a terceira não busca a verdade busca fazer as coisas no conjunto é como eu entendo é a vez de vocês bom vamos lá tem um a próxima pergunta diz respeito ao ao ZDI né que você chamou atenção sobre a questão da distorção na tradução e o ZDP muito utilizado nos livros que falam sobre o autor não deveria ser usado e sim como ZDI eu não deveria ter sido retificado esse problema claro mas só que é difícil você pegar os editoras todo do mundo e mudar e veja um autor que escreveu em 1960 e até já morreu como é que você vai mudar você tem que fazer a crítica mesmo tá chamar atenção é você tem que fazer a crítica você tem que mudar você lê as duas observe as duas veja os argumentos das duas não mude porque eu tô dizendo não vá lá olhar quando você olhar direitinho e como eu eu tô totalmente convencido disso eu conheço as duas versões tiver convencido eu nos meus escritos só uso o ZDI e toda vez que eu vou falar como eu sei que tem gente que fala de ZDP eu aí falo pra poder as pessoas entenderem mas só pra você ter uma ideia um exemplo segundo o pessoal da ZDP é o professor que vai construir uma aproximação a partir de suas experiências e daquilo que ele conhece com os alunos pra tentar produzir aí uma área de encontro dos alunos Vigotes que nunca escreveu nada sequer isso está a quilômetros de Vigotes a zona de desenvolvimento imediato simboliza e não uma área onde o professor é o cara que por ter experiência anterior ele vai ele se aproxima usar a palavra proximal pra traduzir dessa forma Vigotes nunca disse isso ele e não combina mesmo com dialética a dialética supõe uma área comum então um pedagogo Vigotes que pelo menos assim eu entendo porque também sou bastante influenciada eu me encaixo bem na terceira galáxia a Eloy Pereira questionou assim a evolução da linguagem acompanha portanto a evolução do pensamento boa pergunta cada uma das três galáxias vai dizer uma coisa diferente em relação a isso só uma boa forma de você estudar as galáxias é estudar os psicólogos das galáxias a galáxia 1 tem dois psicólogos clássicos Freud e e e não Freud e no nome dele outro alemão Jung Freud e Jung trabalham uma psicologia a partir de um pressuposto teórico tá Lacan trabalha a linguagem como sendo a própria tradução do pensamento Lacan é o da dois na três você pode colocar Vigote e talvez quem sabe a gestalt toda a gestalt quando você encontra terapeutas destas três correntes você encontra procedimentos diferentes na análise psicológica tem epistemologia diferentes vamos lá gente vamos sinalizando aqui no bate-papo se a explicações do professor complementares são suficientes tá e eu também estou de olho no que você me falou do tempo eu tenho tempo mas nós já temos uma hora e meia você disse que costuma eu me esforcei para ser rápido para poder não fazer uma coisa muito diferente do que vocês fazem mas fiquem à vontade não aliás está sendo ótimo nesse aspecto está bem dialógico aqui bom desculpa eu acabei me perdendo João faz um comentário na verdade elogiando a explanação que isso é excelente porque ele disse que começou a conseguiu identificar de forma mais clara a epistemologia do projeto de pesquisa dele bom então a gente já está aí com o nosso nossa atividade ganha com essa observação do João e Patrícia coloca a seguinte questão professor Alfredo quais das três epistemologias o senhor tem mais afinidade isso aí foi uma coisa que o senhor já tinha respondido que se identifica melhor com o socioconstitivismo por aí o governo do regime se chama Karl Marx não passa nada eu tinha até formulado uma pergunta envolvendo Marx mas é bastante polêmica quer dizer você pode responder de forma breve ou a gente passar aqui até amanhã conversando passa passa a pergunta é se o senhor encontrar a pergunta é minha é do Murilo se o senhor encontrar uma nova epistemologia que se contrapõe às outras ela já seria nosso constitutivista esse é o pensamento dele eu não sei eu não sei aí já tem a impressão que o Murilo está torcendo para três também mas eu não sei já se arriscando né de fato quando eu tive acesso a essas linhas epistemológicas eu tive dificuldade em não me ancorar na três mas aí tem uma série de influências o próprio conviver no DMMDC eu acho que foi uma influência grande você está falando de você ou de Murilo? de mim de mim de mim é sobretudo aí acompanhada por Terezinha Frois é difícil não ser então quais problemas é a pergunta do Eloy é quais problemas epistêmicos da epistemologia crítica poderiam se relacionar com o papel da ciência contemporânea você quer especificar melhor Eloy? eu achei bem bem ampla é melhor até porque eu não sou psicólogo não conheço tão bem como ele isso provavelmente ou seja eu teria que estudar eu acho que deixa eu ver se ele está aqui ainda presente está sim está sim é a psicologia crítica ou é a teoria crítica epistemologia peraí deixa eu verificar aqui eu posso ter é epistemologia crítica a epistemologia então dá pra dizer sim a epistemologia crítica se ele está falando de como é o nome dele Walter Benjamin e daquele grupo de alemães eu esqueci até o nome do principal Adorno e companhia veja só e isso talvez sirva até pra você de Selma porque você disse que ia perguntar sobre Marx esse é um grupo esse é um grupo que fala que usa categorias marxistas como o leninismo usa categorias marxistas mas usam de uma forma teoria eles não usam eles usam as categorias mas eles desenvolvem a análise de suas categorias conforme a primeira galáxia o que dá a teoria crítica um erro bastante grande em relação por exemplo ao marxismo porque a teoria crítica de Adorno Rockheimer e companhia acabam chegando à conclusão que a revolução nunca vai acontecer a revolução nunca vai acontecer porque na perspectiva deles a capacidade de reorganizar comunicação e de empurrar ideologicamente ou em termos de propaganda novos formatos para os conceitos sociais que o capitalismo tem é enorme e o progresso e as tecnologias das comunicações televisão rádio agora informática tornaria impossível que os operários os trabalhadores construíssem uma organização de conhecimento capaz de se opor ao capitalismo essa é uma conclusão bem primeira galáxia de Adorno e companhia porque como disse Lukács este na terceira galáxia ele só esqueceu de medir as contradições do próprio capitalismo em termos de ordem socioprodutiva porque ao considerar isso ele começaria a duvidar se o progresso das comunicações seria mesmo capaz de deter a falência de uma forma de viver e agora inclusive a gente está vendo parece que não é capaz de conviver com problemas muito sérios de sustentabilidade social nós estamos vendo isso agora com esse coronavírus não sei se eu respondi porque quero que a pergunta dele foi essa mas eu quero que você faça a sua sobre Marx eu acho que você gostosinha as perguntas eu atualmente eu estou inserida num contexto em que a gente todo o tempo debate Marx rapidinho o Alfredo se você puder abrir seu vídeo enfim seu vídeo não está aparecendo para mim ou não sei se para os outros também é aí eu acho que é interessante abrir o vídeo não, espera aí o que está aparecendo é a apresentação agora não mais não mais também é porque eu tirei tranquilo acho que a apresentação ela já venceu só o vídeo acho que seria interessante porque a gente certo, certo já estou aqui entrando sim, mas diga Jocelyn é então como eu ia falando atualmente nos últimos três ou quatro anos a gente tem discutido muito sobre não só a visão de Marx mas as prácticas em torno das influências do marxismo no no âmbito da educação profissional e tecnológica e tenho lido também não somente os textos que que concordam com a abordagem de Marx como também que fazem críticas que são as teorias pós-críticas e tem a crítica que ainda vem dessas pós-críticas mas eu queria ver assim saber da tua visão embora eu até já suspeite né mas assim eu queria que você falasse um pouco do como você tem visto essas teorias que criticam o marxismo a gente teria a pergunta por exemplo de teria como dizer se a visão de Marx conseguiria responder aos desafios atuais considerando que a gente já passou aí dois séculos daquelas ideias de de tudo que gerou o pensamento de Marx boa pergunta ó eu acho que é nenhuma abordagem está ultrapassada ou não simplesmente pela idade a gente tem que verificar em tudo se aquilo que está sendo levantado proposto colocado etc está sendo válido ou não e no exato momento eu não conheço nenhum estudo capaz de analisar melhor o que está acontecendo porque é o estudo de Marx ou o estudo dos marxistas porque aí tem os marxistas do século XX e XXI que atualizam aquilo que ele escreveu muito em função de hoje o que está acontecendo no mundo hoje com pouquíssima correção é o que ele descreveu em 1870 existe um ou outro elemento a corrigir tá mas veja é uma falsa argumentação quem simplesmente diz assim ah não isso não vale mais porque tem 200 anos e esqueça essa pessoa porque esse argumento não é científico a prova é que Jesus Cristo trabalhou o que trabalhou há dois mil anos e continua válido dois mil anos certo então não é por aí aliás eu acabei de falar de Aristóteles Aristóteles fez o que fez há dois mil e quinhentos anos e continua válido né a gente tem que ver se é válido ou não o que está acontecendo agora se vocês pegarem o livro de David Harvey 17 contradições do capital vocês vão descobrir que é marxismo é o marxismo que melhor interpreta tudo o que está acontecendo inclusive no Brasil a ascensão ao poder de um tipo de governo que substituiu como é que eu vou dizer substituiu o coronelismo até pouco tempo atrás existia um monte de gente no Brasil que simplesmente seguia o grande líder o grande líder capaz de dar emprego de fazer favor de favorecer de dar prestígio o ACM nos últimos anos eu não vou entrar em porquê porque aumenta a polêmica mas tem a ver até com o governo Lula com a ascensão do governo Lula esse tipo de abordagem sumiu desapareceu e as pessoas e as pessoas que estavam acostumadas a seguir alguém que ia favorecer ficaram órfãos são muitos é uma classe social nova herdada de uma ordem senhorial pré-capitalista sei lá como a gente vai chamar porque o Brasil a gente tem que analisar com termos próprios e eles ainda não estão muito bem trabalhados e o que é que acontece essas pessoas aderiram ao lobby de um populismo que procurava satisfazer diversas preocupações pequenas desses grupos coisas com sexualidade com violência com não sei o que lá é uma espécie de atender aos insatisfeitos né pessoas que queriam sempre a separatividade a divisão entre eu e o outro né pessoas que só acreditavam naquilo e esse povo todo acha um lobby populista né que hoje é bem próprio do 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 que está sendo chamado extrema direita e produz a solução política que a gente está quer dizer essa explicação que eu acabei de dar é marxista gente isso é marxismo aplicado ao mundo de hoje outra coisa a principal coisa que eu acho que que continua atual do marxismo é o método você não vai aplicar o método marxista às categorias do século 19 para entender o século 21 né porque aí é isso que o leninismo faz que o estalinismo faz aí está errado mesmo se você usar a metodologia né se você usar a metodologia e os conceitos e contextos do século 19 aí está tudo errado você tem que pegar o método aquela forma de contextualizar quais são as tensões atualizar as tensões quais são as tensões deste momento presente como o capitalismo chinês está superando e olha que eu não sei se a gente pode chamar de capitalismo tem gente que chama de projetismo ou de projetamento como a sociedade do projetamento chinês e suas características práticas materiais está conseguindo superar o capitalismo ocidental norte-americano e não é fácil e nem já venceu e nem os americanos deixaram o Brasil parece ser vítima disso nesse momento nessa guerra né de repente os americanos resolveram chamar o quintal para ficar do lado deles e muita gente não sabe que é quintal e foi pelo menos é o que eu penso mas isso é para eu mostrar a você que é totalmente atual agora não é atual como um copiar-colar se fosse um copiar-colar eu estaria trabalhando como uma teoria fixa ou seja eu estaria sendo incoerente com o que eu disse eu sou eu me coloco na galáxia 3 então aquilo que pertence à galáxia 1 está lá atrás e é com eles a teoria da revolução de Lenin se eu quiser aplicar no século 21 já era tá agora agora se eu pegar os princípios de análise do materialismo histórico da praxeologia gramistiana da hegemonia e começar a trabalhar aqui com vocês a gente a gente vai encontrar como essa tese serve para os dias de hoje de fato eu vejo não vai terminar tão cedo não é verdade não o que eu ia comentar é que muitos teóricos que trazem abordagens que aparentemente não não tem origem marxista na sua gênese apresentam os mesmos fundantes da da construção do conhecimento do seu entendimento sobre os fenômenos sobre a realidade então o que eu costumo defender junto com os meus alunos no mestrado é de que eu não me considero vamos dizer assim eu não tenho eu não gosto dos rótulos de dizer nem que sou marxista nem que não marxista mas que tem uma série de abordagens de teorias com as quais eu me identifico concordo com a forma da sua explicação independente de de querer assumir aí uma uma posição única como se fosse apenas uma coisa e não pudesse ser outra dependendo do contexto justamente aí nessa questão da coerência é que eu concordo ainda mais com o senhor não é que eu não concordo com o restante mas a questão da coerência da contextualização eu penso que seja necessária não dá pra gente simplesmente copiar e colar como o senhor bem disse aquilo que foi observado a partir de determinado contexto pra todo qualquer contexto isso não seria não estaríamos aí envoltos nas ciências humanas né estaríamos de fato sendo incoerentes eu devo chamar a senhora de senhora também não mas o Alfredo eu quero que você foi meu professor não nós somos colegas mas tudo bem olha gente eu acho que nós temos aí um bom conjunto né de elementos pra trabalhar e pra refletir essa turma de vocês é uma turma de que eu estou falando pra quem exatamente a gente tem aqui mais pessoas da graduação do doutorado né temos alunos do doutorado temos colegas aí da disciplina né pra quem ainda não falei enfim professor Alfredo é professor nosso da disciplina de epistemologia no doutorado é tivemos aí servidores de outros campos tivemos aí público externo tivemos estudantes né é do IFBA é servidores do IFBAiano né de diversos campos do IFBA também né de diversos campos então a gente tem um público aí bastante heterogêneo certo eu eu mas basicamente o pessoal da pós-graduação né é exatamente essa discussão na verdade é bem de pós-graduação mesmo porque ela é meio complexa é mas assim o senhor até no início da fala do senhor o senhor fala e eu até comentei com o Josselma é que assim foi muito é mas é esse eu falo que assim que conhecimento bom é aquele que a gente não tem né e e no início também da fala do senhor o senhor diz assim poxa os alunos inclusive da graduação deveriam estar presentes né talvez algumas coisas estivessem ali meio difusa não muito entendível né mas tem alguns alguns conhecimentos algumas informações que a gente precisa de um tempo de um tempo para estar digerindo né e aí o senhor traz aí essa essa contribuição né então quando eu propus né e convidei o professor Josselma para participar com a gente pessoa muito próxima administrativamente academicamente né institucionalmente é uma colega assim de peso é justamente para trazer a importância da epistemologia né a teoria do conhecimento como a gente qual é dessas galáxias que a gente está né alguma dessas todos que estão aqui presentes faz parte né ou mais fortemente uma destas né é mas assim pra mim foi muito rico né está sendo muito rica toda essa discussão vai estar eu estou gravando essa tela né toda essa reunião toda essa aula e devo estar disponibilizando né em uma plataforma de extensão que a gente tem um projeto de extensão aprovado também a gente tem uma tv institucional lá no IFB do campus lá de Freitas né e também vou estar disponibilizando aí enfim com o link qualquer pessoa pode baixar essa apresentação e socializar aí pra quem quiser né justamente pra que também todos se você me mandar na verdade eu queria que você me mandasse porque eu agora tenho um canal eu vou até fazer uma comercial aqui fica à vontade fica à vontade aqui ó até como é que eu vou fazer pra que isso que apareça será que vai aparecer aqui se for uma imagem aparece é porque eu quero que na verdade você apareceu o canal né como eu tô sendo filmado ele aí apareceu e ficou um infinito ah é porque no caso agora o senhor pode clicar nessa tela e arrastar pra baixo nessa do do webconf de repente clicar na tela do webconf e arrastar pra baixo se eu tiver com o mouse aí ela divide a tela hoje eu vou deixar pra lá eu vou simplesmente passar pra mas se eu tiver o link dá pra digitar no chat né o endereço eletrônico aí do é isso eu vou digitar no site no chat com endereço eletrônico e deixa eu ver se eu passo pra pra Joselma e ela compartilha com o pessoal porque eu tô gravando a tela onde é que tá o chat aqui tá na parte esquerda é isso na parte esquerda é isso deixa eu ver se vai eu acho que é este aqui ah não esse é o de vocês mas diz aí que eu procuro aqui qual é o tá como tá como no youtube Alfredo você procura com tudo a história tracinho Alfredo Mata assim ó tudo é história Alfredo Mata eu tô precisando de duas coisas pronto mais do que tudo inscritos eu tenho que ficar mais gordinho e além disso aqueles somosos likes certo e eu vou pegar essa gravação eu vou jogar lá vai ser mais um até pra mudar o nome o endereço colocar o endereço youtube barra Alfredo Mata ou qualquer coisa que seja tem que ter no mínimo 100 inscritos então realmente ele é importante por isso também agora eu preciso que vocês me digam José Edson vocês se incomodam de botar a imagem de você no canal ou não? não professor nós somos servidores públicos tudo nosso já tá na internet é professor ainda mais da instituição pública não não pode se furtar a a esse tipo de coisa não tá certo as pessoas públicas podem ficar tranquilos eu que enfim agradeço também o compartilhamento dessa nossa aula desse encontro dessa sua aula dessa nossa participação para mim realmente muito feliz vai servir de base teórica para os nossos inscritos para as nossas produções e certamente muita gente está sendo beneficiada com todos os conhecimentos que estão sendo dados eu também queria pedir licença para fazer uma propaganda mas é propaganda coletiva não é só enfim o seu canal também de certa forma coletivo claro é que a gente tem feito desde do início de abril semanalmente diversas lives com assuntos diversos como Edson falou no no início né e temos aqui um card que eu queria colocar para divulgar a gente amanhã tem uma uma live às quatro da tarde que foi um convite feito pelo grupo de trabalho do portal GeoCovid 19 em que eles vão apresentar na verdade atualização do site que eles desenvolveram a gente apresentou isso logo no início do mês na época eles tinham fazendo somente previsão e monitoramento dos casos a respeito do 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 covid na Bahia e agora estenderam isso para todos os estados participa desse grupo inclusive o nosso colega aí é Garcia aí tem o Gesio o Evandro que é reitor da universidade e outras pessoas diversas ali na UF o Gesio na UESC e tem também participação de alguns colegas da UF está aqui vou colocar aqui para mostrar então é um traço de um trabalho bastante interessante porque eu pelo menos não tinha visto antes com as projeções o que eu tenho visto são sites que mostram a evolução dos casos o daqui para trás e você consegue fazer a manipulação do do site fazendo por exemplo a projeção para daqui a cinco dias daqui a quinze dias um mês fazendo a visualização por estado ou por município é bastante rico bom aí a nossa programação da semana vamos ter programação inclusive no primeiro de maio em comemoração do dia do trabalho falando justamente sobre as bases conceituais da EPT aí vamos falar certamente do marxismo nesse dia máximo de trabalhamento certo 17 horas tá bom bom eu gostaria de agradecer a vocês a oportunidade e a todos os presentes acho que foi uma coisa muito legal muito interessante uma discussão muito boa e eu espero ter contribuído aí pra vocês aí certo fiquem bem em paz e se cuidem valeu fiquem em casa agradeço a isso aí obrigado a todos os participantes mesmo obrigada tchau tchau tchau